O 3º Batalhão de Suprimento está prestando apoio logístico à Defesa Civil e à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul na distribuição de 104 kits de irrigação. Esses materiais, esses kits de irrigação, eles fazem parte de um convênio, que é o Programa Segunda Água. É um convênio do Governo do Estado com o Governo Federal, Ministério da Cidadania, em que o Estado adquire os materiais de irrigação e entrega para famílias do meio rural, de vários municípios do Estado, para auxiliar na produção de alimentos. O recurso é totalmente oriundo do Governo Federal e do Governo do Estado, então essas famílias recebem de forma gratuita. Esse papel do Exército é fundamental, ainda mais no ano de seca, de estiagem, como a gente está agora, de fazer chegar isso lá nas famílias no período que eles mais estão precisando. Os caminhões do Exército Brasileiro saem de esteio para distribuição em seis municípios do Vale do Rio Pardo. O total são 104 kits de irrigação. A gente distribuiu em dois eixos. O primeiro eixo vai para Passa 7, Ibarama e também ele vai terminar em Segredo. E o segundo eixo, ele vai partir nas cidades de Tunas, Sinimbu e Boqueirão do Leão, sendo que a cidade de Sinimbu a gente vai entregar na quarta-feira pela manhã, e aí findando a nossa missão de transporte.